O Moíro do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Olá, no Moíro do Dia de hoje nós vamos conversar com o subdefensor-geral da Defensoria Pública de Pernambuco, Henrique Seixas. Bom dia. Bom dia. Primeiro, um prazer falar com todos do espaço que é dado à Defensoria Pública do Estado, para que a gente possa levar as informações necessárias da nossa prestação de serviço para todos que estão nos ouvindo. Defensor, os exames, esses exames de DNA, eles são voltados exclusivamente para quem tem apenas o nome da mãe na certidão de nascimento e que o suposto pai, ele aceite realizar o exame, não é isso? Então, o que eu gostaria de saber do senhor é como as pessoas interessadas, elas podem ter acesso a esse serviço. Como você bem disse, aquela pessoa que não tem a sua certidão de nascimento no nome do pai, ele pode buscar a Defensoria Pública para a realização do exame de DNA, para no seu resultado, na sua conformação, ter a possibilidade de que o complemento ocorrer, esse reconhecimento de forma prévia, sem ação judicial. E a pessoa pode procurar diretamente a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, aqui em Recife, que fica na Avenida Manuel Borba, número 640, no bairro da Boa Vista, ou na rua Marcos Amorim, número 127, também no bairro da Boa Vista, ou pode tentar fazer o contato via telefone, pelo número 81-3182-3759. Esses são os canais disponíveis nesta oportunidade, para que as pessoas entrem em contato, para viabilizar o agendamento e a realização da coleta do material para o exame clínico. Defensor, até sexta-feira, a previsão é que sejam realizados até 200 exames, né? Quais são os horários de atendimento? Esse programa, inicialmente, ele prevê a realização desses 200 exames, na terça, quarta, quinta e sexta dessa semana. Os agendamentos e horários são das 8 às 16 horas, 8 da manhã às 16 horas da tarde. E esperamos, já que estamos falando para um público de fora, inclusive, de Recife, de que esse serviço seja posteriormente prestado também em outros municípios. Apesar que é possível que a pessoa que se desloque e tem interesse de vir de outro município para cá, também realizar nesta oportunidade. As pessoas acima dos 18 anos, elas podem comparecer simplesmente com o seu pai, né? O suposto pai. Mas e as pessoas menores de 18 anos? Como elas podem fazer o exame? Aqueles que forem menores de 18 anos, eles devem comparecer com o seu guardião. Então, em regra, sua mãe ou aquele que detém a sua guarda. Vem junto com o suposto pai para que seja coletado o material e seja realizado o exame clínico. Além do telefone para contato, existe também um telefone de WhatsApp para fazer o agendamento? O telefone 382-3759, ele serve de WhatsApp. Então, por ali é possível um encaminhamento das mensagens. Estamos tentando, ao máximo, trabalhar o possível para que as respostas sejam de imediato. Defensor, além desse telefone que o senhor passou, eu também recebi outros dois, que é o 99488-3025 e o 99488-3026. Esses telefones, eles são aptos para fazer o agendamento? Foi uma boa pergunta, é importante lembrar. Esses outros números, eles também se destinam, não somente para o atendimento exclusivo deste programa da Deforia, que eu reconheço, sou o pai, ele também é destinado para outras demandas, dúvidas, demandas, encaminhamentos. Mas se a pessoa entrar em contato também por estes números, vai ser possível o redirecionamento, o encaminhamento desta demanda para o setor que está cuidando do DNA, da realização gratuita do exame DNA. Está bem, obrigado, defensor. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, fico feliz de podermos ter o espaço. E a gente conta com que essa informação e com os veículos feitos vocês servem para que a informação chegue a toda a população. Muito obrigado. Você conferiu no Muro do Dia de hoje uma entrevista com o subdefensor-geral da Defensoria Pública de Pernambuco, Henrique Seixas, que falou sobre os exames de DNA que estão sendo feitos gratuitamente pela Defensoria Pública de Pernambuco, até a próxima sexta-feira. Repetindo, o número para agendamento do serviço é o 81-3182-3759, que também é um telefone de WhatsApp. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Então, vocês conhecem o número para agendamento do serviço. E aí, o número para agendamento do serviço é a terceira. E aí, o número para agendamento do serviço.